A turbina, véi Tá muito top, véi Tá muito top, tá pegando em pouco mais de 90 FPS Então tá bom, dá pra fazer uma trocaçãozinha Imperial Rust A melhor Rust com o melhor ping Pra você lançar o seu servidor Link na descrição Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Lohan, tô trazendo mais um vídeo aqui pro canal E hoje família, tô trazendo pra vocês essa data modificada aqui Que tá muito top Já vou deixar o spoiler aqui pra vocês que essa data, mano É pra mobile, é pra Android E para PC, beleza família? Já vou deixar logo esse spoilerzão pra vocês Muito top, beleza família? Família, eu quero deixar aqui também pra vocês, família O spoilerzinho que esses veículos Que estão aqui, família, todos os veículos que estão modificados Estão com som próprio Isso mesmo, todos os veículos modificados Estão com seus sons próprios dos veículos, beleza? Tá aqui essa motozona aqui Muito top, família Não sei nem que moto é essa, mano Isso é uma Ducati, eu não sei bem Que moto é essa, família? Vou deixar de cara aqui que as armas estão normais, família As armas estão low mesmo, entendeu? As armas não foram modificadas, família E quero deixar pra vocês aqui, ó Vários veículos que foram modificados Mano, pega a visão Pega a visão desse Skyline, mano Olha o som Ó A turbina, velho Tá muito top, velho Tá muito top Tá pegando em pouco mais de 90 FPS, família Então tá bom Dá pra fazer uma trocaçãozinha Olha só Ó Ó o cortando, velho Olha o carro cortando, família Vou pegar aqui a alta velocidade Ele anda muito, velho Cê é louco Tá muito top, cê é louco, família Tá sem palavras Família, lembrando, família Que tem mais veículos modificados aqui, família Tem várias motos aqui, família Tem Tiger Vou mostrar pra vocês aqui, família Outros veículos que tem aqui modificados Só pra vocês terem uma ideia Vamos adquirir o comando errado aqui Lembrando, família Que esse servidor aqui Que a gente sempre gosta de gravar Tá aí O link Tá aí o IP Nos comentários, beleza Mano, olha só essa tag Ó o ronco Já é, família Todos os veículos, família Tem os seus sons próprios Beleza, família Lembrando, família Que o tutorial pra você fazer a instalação no mobile Vai tá aí na descrição O link do vídeo do criador da data, beleza Tamo junto Família Quero dizer pra vocês aqui Um feliz ano novo E quero também falar pra vocês Se você é editor de vídeo Se você quer editar vídeo Mano, vamos fazer uma parceria Vai lá no meu Discord Que eu tô precisando de um editor de vídeo Beleza Família, lembrando Que não é vídeo simples, beleza Lembrando que não é vídeo simples Muito simples Então, se você sabe editar vídeo Não importa se você edita pelo seu celular Não importa se você edita pelos PCs Importante que tenha qualidade Beleza, família Tamo junto Entra em contato aí pelo Discord Vai aí pra você fazer o dol, beleza Tanto mobile, tanto PC Tamo junto É nóis E falou, família Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma